Música 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 Gabriel Neumann, cone vermelho Música Subiu o rig, Mateus Henrique Cone azul Música 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 Levando o atleta do borde azul A Don Henrique Sena a porta Entra Com menos 2 pontos Coloque a partida do 1º do mesmo Música Azul, menos dois. Azul, menos dois. Azul, menos dois. Primeiro lado. Vamos! Vamos! Comprar nessa mão pra você. Comprar, comprar, comprar. Calma, guarda. Golpe reto, golpe reto, Guel! Comprar nessa mão pra você. Calma! Calma! 1. 2. 3. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 7. 1. 2. 2. 1. 2. 2. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Eu fiquei. O que é isso?